Abre a porta do salão que ele tá pra chegar brilhando Isso é obra de Jesus, leva a vida sorrindo e dançando Abre a porta do salão que ele tá pra chegar brilhando Isso é obra de Jesus, leva a vida sorrindo e dançando Sacó de vez, pro baile que eu vou te ensinar Zumba, samba, rock, salsa, no forró, calangueado pro esqueleto balançar No carnaval, dois pra lá e dois pra cá Esse ano na mangueira, vou na frente abençoar Do devagar no meio de agora eu vou sambar Na malandragem da mulher é que eu vou bato cá Dança, carlinhos, dança, carlinhos, dança Balança na gafieira é de arrepiar Dança, 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 dança No seu gingado ou até o sol raiar Sacote e vem Valeu, inovação, bom beijo no coração Tchau, tchau.